Tudo bem, minha querida Kelly Martins? Como você está? Bom dia, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, chegamos sexta-feira, né? Sextou. Sextou. E olha, a Kelly estava aqui agora há pouco na participação ao vivo da DAE, né? E você está argumentando, olha, está calor, mas pelo menos está ventando. Está ventando, mas não representa muito não, porque esse vapor seco e quente também queima, também é prejudicial. É verdade. E nós chegamos na sexta-feira com uma semana. Só dá uma leve aliviada. É, mas fake news. Bom, como que fica o tempo, então, para os próximos dias, para hoje? Exatamente. Chegando aí na sexta-feira com uma semana marcada por altas temperaturas. Em pleno inverno, né? Chegando aí aos 40 graus na estação do inverno. Três Lagoas também na lista nacional dos municípios mais secos do país. Por conta da baixa umidade relativa do ar, que chegou a 11% na quarta-feira. Então, realmente não foi uma semana fácil. E, infelizmente, esse cenário também não muda no fim de semana, com a massa de ar quente atuando sobre Três Lagoas. O domingo, gente, promete ser o dia mais quente do fim de semana, com uma sensação térmica chegando aos 40 graus, viu? Então, calma lá. Vamos para a sexta-feira? Vamos ver como é que fica sexta-feira aqui no nosso painel, no cenário da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, então, teve uma mínima hoje de 20 graus e a máxima de 35. Paranaíba, 18 graus, com máxima de 33 graus. Apareceria o tabuado. Mínima de 19, máxima de 34. Inocência, 19 foi de mínima e 34 pode ser de máxima. E o município aqui de Água Clara, 18 foi de mínima e 37 graus de máxima. Então, aí, vai ser o final de semana bem mais quente, é o que promete. Sábado, ali, deverá ter uma sensação térmica de 38 graus, a temperatura registrada de 36. Domingo, como eu disse, a sensação pode chegar a 40 graus, a temperatura registrando 38. Com esse tempo seco, sem previsão de chuva, é preciso muito cuidado neste fim de semana. Mas, Rúdi, eu quero encerrar a minha participação com uma bela imagem que eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na nossa tela, lá da Lagoa Maior, registrada pela nossa internauta Cristina Gual. É um tuiuiu capturando um peixe ali na Lagoa Maior. É o nosso pedacinho do Pantanal, bem no centro da cidade. Olha que bacana, olha que bonito. Quem ainda contempla, gosta de contemplar a natureza, nós temos um Pantanal bem no coração de Três Lagoas. Cristina, obrigada pela sua participação. E você também que nos acompanha pode interagir com a gente, viu? É só mandando o seu vídeo, a sua foto. Eu fico por aqui, Rúdi, um ótimo final de semana para você. Volto segunda-feira. Beleza, minha querida, muito obrigado, viu? E o produção, deixa aqui, deixa aqui. Rapaz, o Tuiuiu, ele já tinha capturado, né, o peixe. Pensa, mas ele está lavando o peixe antes de comer. Ou é que nem aquelas pessoas que gostam de molhar a bolacha ou o pão no café para ajudar a engolir. Tuiuiu inteligente, né? Espertão, ele falou, não, vou dar uma lavadinha aqui, acho que pegou uma poeirinha. Vou dar uma molhadinha aqui que é para descer redondo, né? Para descer legal.